Oi hamburgueros! Hoje a gente vai mostrar pra vocês uma hamburgueria que quem não come tudo apanha no bumbum. Vamos lá Paulo, mostra a bunda! Tchau! O cara canta e toca mal pra canal, mas ele só ganha dinheiro por causa do cachorro, por isso que o cachorro tá lá. Você deu dinheiro por causa do cara ou do cachorro? Com certeza! O cachorrinho também não aguento, cara. Você acha que ele não sabe isso? Ele sabe isso também, por isso que o cachorro tá ali. Meio Julieta o cachorro, né? Era bonitinho ele, né? A gente entrou lá no Heart Attack Grill, só que não tem menu infantil, cara, não tem nada infantil, nada. E eles são muito pequenos pra comer hambúrguer ainda, então a gente tá indo procurar comida de bebê em algum lugar, pra poder levar lá pra dentro pra conseguir gravar, porque senão eles vão ficar com fome e não vão conseguir, a gente não vai dar conta de gravar. Preparados meninos para apanhar no bumbum? É, apanharam da gente até hoje, mas vamos apanhar lá porque se não comerem tudo. Tá escrito aqui em cima que quem tem mais do que 350 libras não paga. Vamos ver Dona Juliana. 158, Juliana. Agora vocês três, vamos lá. Que isso, 350... Quase a gente come de graça, vamos entrar gente, vamos embora. Só queria trabalhar, né? Queria trabalhar com dignidade. Tem que pôr o aventalzinho. Mas eles não botam, né? Não sei. Você tem que usar avental. Aquele é o menu e se você não comer tudo, você apanha. Aqui é a sala do avental. Eeeeeee... É a bunda de fora! É avental de paciente, não é avental de médico. O lugar é ataque do coração, entendeu? É, aqui não é nem um pouco politicamente correto. Não. Pelo contrário. Pronto pra comer hambúrguer? É bunda de fora! Bom dia de fora! Oi, dona. Você tem o hambúrguer? Sim. E o hambúrguer? O hambúrguer? O hambúrguer do Guinness em número de calorias. Isso é porque ele não conhece o Mega Stacker lá do Brasil. Sabe de nada, do 4.0. Ele vai gastar 4.0 daqui, a gordura. Oi, my boys! Que fui puxando o avental da mamãe! Olha a bebida como é que vem aqui. É assim, ó. O médico vem te servir. Vem na bolsa de soro. Ai! A gente tá falando que eu tenho que apanhar nesse vídeo. Ele tem que apanhar sim, eu acho. Da outra vez que a gente veio aqui, eu não comi tudo porque o hambúrguer aqui é muito ruim. A gente tem esse ambiente aqui bem anos 80, tá vendo? Toca rock and roll, um monte de clipe nas telas. Tem aqui, ó, um remédio gigante que eu não sei o que é. Tem vários cartazes malucos que são coisas relacionadas à comida, só que como se fosse um filme, tá vendo? São cartazes de filmes modificados pra coisas com comida. Pra ser a coisa mais simples do mundo, ó, ele já põe o menu colado na mesa, ó. Tá colado aqui, ninguém tira, tá vendo? E aí tem essas opções aqui. É coisa muito simples, tá vendo? Pão, carne, queijo, tomate, cebola, chili. Tem um cachorro-quente também. E as opções são até óctuplo. Até 8 carnes e 40 fatias de bacon. Chegou aqui o nosso hambúrguer. Tá preparado? Vamos encarar, né? Você pediu duplo, né? Eu pedi o duplo com o adicional de 10 fatias de bacon. 10 fatias de bacon sem cebola e sem chili. É, porque a cebola daqui é aquela cebola dessa altura, assim, crua. Aí eu pedi isso aí. Esse aqui é o meu, é o simplinho, abre pra galera ver. É o simplinho com 5 fatias de bacon. 5 fatias de bacon, queijinho safado e um hambúrguer. E o bacon é bonito, hein? Eles têm até com 40 fatias de bacon. Claro que a gente não tem coragem de encarar isso. Encarar, né? Eu achei que eu ia enganar falando, ah, vou pedir só um duplo, né? Mas olha só, a carne tem o meu dedão de espessura. Ela é dessa altura. Então você acha que você vai comer fácil de um só? Eita, Lelê, tem gente apanhando aqui, meu Deus do céu. Olha quem tá aqui, assustado, Kikinho. Olha, Rick. Eita, Rick, quem não come apanha. Ih, mas ganhou um abraço no final aí. Pelo abraço, valeu a pena? Não. Não? Tá gostosinho. Tá mais do que aquela vez. Botei uma maionesezinha porque eu acho que eu mereço, né, gente? Um ketchupzinho também. Agora chegou a minha vez de provar esse pequeno hambúrguer, né, comparado ao resto. Vamos lá. Vou virar. A minha maionesezinha é grande, né? Bah. 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 Mulher também apanha? Pra você falar, ah, não vou apanhar porra nenhuma de longe bater. Eu já tô comi um terço já. Tem que comer tudo, né? Cara, é muita coisa. Ele é gigantesco, é muito grande. É pra pessoa se enganar assim. Vou pedir um duplozinho só. E aí vem uma palada gigante. E aí você vai apanhar porque não vai conseguir comer. Parece a música do Pataxi pra tentar. Engraçado, a primeira vez que a gente veio aqui foi numa outra viagem. Eu achei o hambúrguer muito ruim. Horrível. E hoje eu tô achando gostoso. Assim, ele poderia estar melhor porque a carne passou demais do ponto, tá vendo? Se ela tivesse assado menos, ela ficaria bem mais gostosa. Mas de um modo geral não tá tão ruim assim. Fica aí mesmo. Uma hora vai vir a enfermeira pra bater nos dois. Aí chora. Não tem jeito, gente. Eles aprenderam a andar há pouco tempo. Eles querem andar onde eles vão. Tem gente que vai apanhar. Não comeu tudo. Ele não comeu tudo. Ele vai apanhar. Vai apanhar. Aqui tem uma. Eita! É... Dói mesmo? Dói pra cara. Foi isso que deu pra comer, gente. Sobrou isso tudo. Juliana ainda comeu mais do que eu. Foi isso que deu, gente. Lá dentro tava muita música e os meninos começaram a, digamos que fazer aqueles vexames que dá vontade da mãe chorar mais que o filho. Começou quando uma pessoa foi espancada e aí o Eric se assustou com o barulho. Henrique ficou rindo, achando a maior graça do negócio. E aí começou a atrapalhar o vídeo e tudo foi indo por água abaixo, né? Até que um começou a bater no outro e brigar por brinquedo e tacaram o meu refrigerante no chão. E aí nesse momento, sim, a mãe chorou de vergonha. Foi a primeira vez que eu chorei de vergonha. E eu não queria... E aí nessa hora eu desliguei a câmera. Claro, está editado. Vocês não vão ver esse pedaço. É, eu queria falar pra vocês que o hambúrguer tá bem melhor do que a primeira vez que a gente veio, né? É, a primeira vez que a gente veio era a noite e era um final de semana e tava muito cheio, então... O hambúrguer tava muito ruim naquele dia, tá? Hoje não era também um hambúrguer bom não, tá? Ele tava gostoso, mas... É porque a gente veio com uma ideia muito ruim daquela outra viagem, né? Assim, ele não tava horrível, assim, a ponto de jogar no lixo, mas... Se ele tivesse com a carne menos passada, ele ficaria bem mais gostoso. Porque a carne era grossa e ainda tava bem passada, então ela tava dura. Uma dica que eu vou dar pra vocês é... Se vocês vierem aqui, não pede com tudo, porque a cebola tem a grossura desse dedo e é crua. E o chili também não é bacana. Outra vez a gente comeu com chili e o chili era bem fraco. É, não, não come. Então assim, pede com bacon, pede com a carne, queijo e o pão e só. Não pede. Agora, a pergunta que quer calar. Dói ou não dói o bumbuzão? Vocês querem saber se dói? É. Dói pra caralho. É sério? É sério. Da outra vez eu não tinha apanhado, porque a gente saiu de fininho, eu e o Juliana. Mas eu achava que não machucava muito, porque a raquete é grande. Eu achava que distribuía bem, mas não dói pra caramba. E detalhe, são três porradas, uma na primeira bunda, outra na outra e a terceira na primeira de novo. É no fiofó, sacanagem. A terceira na primeira que já tá doendo de novo. Mas ela te deu um abracinho depois, né? É, depois deu um prêmio de consolação com um abracinho. Eu não vou perguntar se ele compraria de novo ou não, porque a gente veio mais pra gravar vídeo, pra mostrar que é uma coisa muito animada, principalmente se você vier com uma galera sem crianças, sacanagem. É, vem com a galera pra zoeira, não vem pra comer um bom hambúrguer, tá gente? Vem pra zoar, pra se divertir. Vem pensando só na zoeira, na brincadeira. Pra entrar na brincadeira, porque pelo hambúrguer em si não vale a pena. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal. E até a próxima!